O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros veem e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Deus tem uma pedagogia muito bonita para realizar o seu plano de salvação da nossa vida. Hoje, quando ouvimos a leitura do profeta Jeremias, Deus toma o profeta e pede para ele fazer um gesto, enterrar o cinto. E desde quando o cinto, então, aprudece, ele vai, desenterra e encontra o cinto aprudecido. E aí Deus se utiliza dessa imagem. Para dizer que é assim que vai acontecer com a soberba de Israel. Do povo que deixou de ouvir a sua voz e se prostrou diante dos deuses estranhos. E assim, meus irmãos, da mesma forma, o Evangelho, Jesus também vai apresentando essa bela pedagogia de ensinar as pessoas pelas parábolas, as comparações, os sinais visíveis aos nossos olhos, que nós pudéssemos entender. E assim, meus irmãos, diante desses dois relatos que nós podemos, hoje, tomar desta palavra para nos edificar, primeiro a mim, sacerdote, que proclamo, que estou aqui presidindo essa celebração. E cada um de nós, como hoje eu pedia no início dessa celebração, ninguém saia daqui do santuário, aqui, da Basílica Santuário, sem, de fato, ter esse encontro com Deus e que saia daqui com uma certeza, com algo que edifique. Interessante que no final dessas, desse Evangelho, dessas perícopes que fala do Evangelho da semente, desses Evangelhos de Mateus, Jesus também utiliza dessas palavras, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O ouvir a palavra de Deus é o acolhimento do homem à proposta que Deus faz para nós. Quando Deus nos criou, Ele colocou para si mesmo uma limitação. Não, o homem terá sobre si o poder de decidir entre o bem e o mal. Claro que Deus nos dirige a sua voz, nos envia o seu Filho ao mundo para nos salvar, nos dar a graça do Espírito Santo para fortificar o nosso coração e nos dar condições para, de fato, caminharmos na vida de santidade. Mas, muitas vezes, a proposta de salvação, o projeto de salvação de Deus na nossa vida pessoal, na nossa vida íntima, esbarra do nosso não, esbarra no nosso fechamento de coração. Por isso, meus irmãos, Deus se utiliza também do sofrimento para também tocar no coração das pessoas. A Beata Madre Teresa de Calcutá dizia que Deus permite o sofrimento momentâneo aqui e na Terra para que as pessoas futuramente não sofram a desgraça e a condenação eterna do inferno. E como, às vezes, nós nos esquecemos disso e, pela nossa soberba, pelo nosso orgulho de pensar que a minha situação financeira é um porto seguro, de que a situação que eu viva é garantia para mim de vida estável. Dizia Jesus, aquele que acumula riquezas, aquele que tem uma grande plantação e guarda no celeiro e vai dormir pensando que está tudo bem, que está tudo seguro, Jesus chama essa pessoa de insensato. E assim também, irmãos, devemos pensar que a recusa da salvação inicia-se pelo processo de soberba, de orgulho. Basta nos recordar também daquele pecador que mal olhava para cima no templo, dizendo, Senhor, tende piedade de mim porque sou pecador, enquanto aquele mestre da lei, aquele fariseu, lá diante do altar, do templo, dizia, Senhor, eu te dou graças porque não sou como este pecador. Qual dos dois saiu justificado? Aquele que agiu com humildade, aquele que reconheceu a sua pequenez. Pedro foi grande porque se reconheceu pequeno. quando Jesus realizou a peste milagrosa, Pedro disse a Jesus, Senhor, afaste-te de mim porque sou um pecador. Por isso, meus irmãos, primeiro sinal de recusa da salvação, primeiro sinal da recusa da ação de Deus na nossa vida é a soberba. é pensar que se guiando pela própria cabeça, a pessoa pode conseguir chegar ao objetivo que Deus coloca e muitas vezes não é assim. Quem quer de fato descobrir a beleza de ser orientado por Deus tem que ser revestido às vestes da humildade. ouçamos o que hoje o profeta Jeremias fala para nós. Por causa da soberba, do orgulho de Israel, esse povo será humilhado. E é isso que Deus também quer provocar muitas vezes no nosso coração quando Ele permite que um sofrimento aconteça na nossa vida. Por isso, meus irmãos, hoje peçamos este dom que é fruto da graça de Deus, que é o dom da humildade, de podermos de fato vencer a nossa soberba dizendo que é Deus que toma conta, é Deus que nos orienta pela sua palavra, é Deus que tem que se impor sobre a minha vontade, como muitas vezes nós pedimos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Mas a soberba, o orgulho, fecha não somente o coração do homem, mas também os seus ouvidos. E por isso, hoje nós ouvimos da sua leitura, não me ouviram, não me escutaram, recusaram a minha palavra, recusaram a sua salvação. Como eu ouvia do meu professor de teologia dizendo, olha, você sabe porque no inferno não vai existir de choro e ranger de dentes, não porque Deus sente prazer no sofrimento humano, pelo contrário, Deus se compadece, Deus sente compaixão do nosso sofrimento, Ele se inclina à nossa miséria, mas nós, na nossa liberdade, no nosso livre-arbítrio, como dizia Santo Agostinho, vamos recusando a sua proposta de salvação, o seu projeto, a sua graça. Quando nós ouvimos aqui dos ídolos, como muitas vezes nossos irmãos protestantes pensam que nosso culto à Virgem Maria é fruto da idolatria, mas não somente isso, claro que isso não é idolatria, mas quando nós somos escravizados pelo dinheiro, quando muitas vezes queremos fazer do nosso culto e da nossa devoção um servir ao dinheiro, você está vindo aqui a essa basílica, você está rezando o terço, está vindo para adoração, para querer prosperidade, para crescer na vida, para ter um emprego melhor, para ter condições financeiras, meu irmão, para um pouquinho, pensa se você está abraçando aquilo que Deus propõe para você, se Deus está realizando a sua vontade, como ontem eu dizia para os meus paroquianos lá do satélite, lá do Bom Remédio, muitas vezes pensamos que a graça de Deus age para nós quando nós somos favorecidos, quando eu consigo a recuperação da saúde, quando eu consigo um bom emprego, quando eu consigo a estabilidade da minha família, claro que esses sinais também são dons da graça de Deus, mas também quando Deus toca na minha ferida, quando Deus também fala para nós que nós também temos que partilhar, nós temos que perdoar aquele nosso irmão que nos ofendeu, quando de fato as coisas pesam para nós, também essa palavra, também nós devemos acolhê-la como fruto e proposta de Deus para a nossa vida, se nós, se não, nós vamos ser cristãos que escolhem o evangelho que me convém, e ser cristão não é escolher a parte do evangelho que me convém, mas é ouvir aquilo que Jesus fala ao meu coração pela sua palavra, pela voz da igreja, pelos pastores, daquilo que Jesus me apresenta como uma contradição de vida, quando Jesus nos pede convenção, quando Jesus nos pede que renunciemos a nós mesmos, pessoa que adere, que ouve a sua palavra e sente aquele peso, aquele peso do seu pecado, da sua fragilidade e procura, não, eu vou me esforçar, eu vou fazer assese, eu vou fazer mortificação, vou tentar melhorar, vou tentar restabelecer uma comunhão, vou engolir o meu orgulho, e isso também é fruto da graça de Deus, fruto da graça de Deus não é só quando nós somos beneficiados, porque muitas vezes nós amadurecemos em idade, no estudo, mas esquecemos de amadurecer na fé e nos tornamos iguais às crianças que enquanto o pai não faz a nossa vontade, nós ficamos fazendo birra, nós ficamos aborrecidos porque Deus não me atende, porque Deus e como dizia uma catequista quando Deus demora para atender nossos pedidos é como aquela mãe que faz um bolo, o bolo está quente e às vezes a criança com olho gordo e às vezes quer comer rápido quer comer depressa e a mãe pede para o menino esperar porque o bolo está quente e às vezes também Deus quer dar o melhor para nós mas nós não podemos ser infantis na nossa fé devemos escutá-lo como hoje o profeta nos fala por isso meus irmãos essa graça que Deus nos concede o projeto de salvação a realização do seu reino no meio de nós também parte do nosso consentimento na nossa liberdade de dizer sim aqui no altar nós temos o encontro do anjo com a Nossa Senhora no dia da anunciação mulher que soube ouvir a palavra de Deus e consentiu na sua liberdade Deus deu a graça de ser imaculada mas essa graça não foi sobreposta a sua livre vontade Maria teve a graça de ser imaculada mas teve que escutar a voz do Senhor e dizer o seu sim desde a anunciação até o dia de Pentecostes o seu sim sim a vontade de Deus sim o seu projeto e hoje meus irmãos peço muito a Deus para que cada um de nós crie essa consciência cristã que Deus é favorável conosco não na medida que nós nos realizamos Deus realiza todas as minhas vontades mas na medida que Deus vai realizando a sua vontade em nós meus irmãos o sentido de ser cristão não é Deus servindo a nós fazendo tudo o que nós queremos mas somos nós que nos dispomos a fazer tudo o que Deus quer por isso hoje peçamos a Deus que nessa compreensão de estarmos atentos a sua palavra e daí a necessidade meu irmão minha irmã de você que nos acompanha pela televisão da nossa oração mas não uma oração mecânica uma oração que nós paremos três quatro minutos proponho também para nós como um devoto de Nossa Senhora a oração do terço aquela repetição aquela oração insistente que Jesus também nos ensina a sermos insistentes na oração por isso que ele conta aquela parábola da viúva que incomoda o rei dizendo faz-me justiça e o rei atende porque a mulher começa a aborrecê-lo daí meus irmãos uma oração que permita que Deus transmita a sua palavra que vale muito mais do que Deus escutar nossas preces é uma oração que nós nos deixamos levar pela vontade de Deus assim como aconteceu na vida de muitos santos pessoas que fizeram mínimo que eram uma sementinha no meio de uma multidão mas que transformaram realidades e a vida de muitas pessoas por isso peçamos a Deus que cada vez mais ele converta o nosso coração para que estejamos atentos para que possamos engolir o nosso orgulho a nossa soberba e dizer Senhor não somos nada sem ti não somos nada sem a tua graça nós dependemos inteiramente de ti e por isso realizem nós a tua palavra o teu projeto de salvação e assim meus irmãos com nosso consentimento com nosso sim diário Deus possa realizar a sua vontade e não a nossa e cada vez mais possamos ver as maravilhas que é ser deixado pela vontade de Deus quem está atento quem está disposto a ouvi-lo como hoje Deus fala do sinta prudecido para o profeta que nós possamos agir de forma contrária para que o nosso destino possa ser oposto daqueles que foram soberbos daqueles que foram pessoas cheias de orgulhos de orgulho para que isso nunca venha sobre nós e possamos sempre ter o coração de nossa senhora também em nosso coração humilde sereno e confiante louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado